Meus Pimpolhos, chegou aquele vídeo que vocês estavam me pedindo faz tempo em tudo que é lugar desde quando aconteceu a notícia Mas se você acha que você sabe de tudo que vai ter nesse vídeo, você tá muito enganado Porque aqui neste humilde canalzinho a gente traz a notícia e mais um pouco pra vocês aqui da DLC gratuita com mais curiosidades e coisas interessantes A respeito de Sonic o Filme 2 e Derivados, então arrebenta esse like e se inscreve se não é inscrito Eu sou o Lucas Almeida, dublador e apaixonado por games E olha, eu acho que essa é a primeira notícia da novela Sonic 2 que ainda vai ter chão, vamos nessa Vai começar! Pois bem, Pimpolinhos, será que com isso a gente pode inaugurar a novela Sonic 2 oficialmente? Se a gente inaugurar ela aqui agora, ela vai ter uns anos ainda durando, hein, a novela Sonic 2 Porque, pois é, como vocês mesmos disseram desde a semana passada e eu vi isso acontecendo Já foi tweetado oficialmente que Sonic o Filme 2 vai chegar aos cinemas dia 4, não, dia 8 de abril de 2022 8 do 4 Quem trouxe essa notícia pra gente foi a Variety e logo depois todo mundo confirmou, oficializou, inclusive o Ben Schwartz fez um tweet também oficializando isso Com ele andando numa esteira com background de Sonic, muito bom Ele que é a voz original, oficial do Sonic, ou seja, está todo mundo comemorando Só que ainda tem chão, mano, 2022 A gente tá penando pra sair do 2020 O bagulho vai estrear só em 2022? Pois é, gente, filme assim leva tempo pra ser feito, tá? É normal, então é só esperar agora mesmo e a gente vai trazendo Até 2022 a novela Sonic 2 vive, meus amigos E tudo que tiver novidade a gente vai trazer aqui pra vocês Eu só não falei disso antes Porque eu tinha outros vídeos muito legais acontecendo ao mesmo tempo na pauta, né? Muita coisa de Xbox saindo ao mesmo tempo que anunciaram a parada do Sonic E semana passada o mundo quis ferver assim tudo de uma vez E eu tava com outros vídeos na agenda, mas chegou o vídeo E agora para mais notícias interessantes a respeito de Sonic o Filme e os arredores deles aí, ó 2020 por causa da situação global de pandemia Muitos cinemas fecharam, as pessoas estão achando que quem vai concorrer ao Oscar mesmo Vai ser só o Sonic o Filme contra a Arlequina Porque foi o que saiu no começo do ano O resto tá saindo tudo via streaming e tudo mais Com a situação voltando aos poucos a andar em alguns países Olha só que interessante O Tales Channel postou ali também Que na China, nos cinemas da China Aparentemente, Sonic o Filme vai estrear agora dia 31 de julho Ou seja, ainda tem gente lançando o Sonic o Filme até agora O primeiro filme Por lá o filme estava planejado pra sair no dia 28 de fevereiro Mas daí começou a acontecer todos esses adiamentos Situação mundial, global e tudo mais E agora com essa nova data aí Sonic o Filme vai chegar por lá no dia 31 de julho Fale bem, fale mal ou demore para falar Fale de Sonic, não é verdade? E outra notícia também fuxicando o Twitter do Tales Channel O que eu achei muito interessante mostrar pra vocês, cara É o quanto os joguinhos de Sonic de celular faturam Os caras fazem muita grana Você que baixa joguinho grátis aí Pois é, tem muita gente que baixa joguinho grátis Mas também faz as compras dentro do aplicativo, né? Compra moedinha, rig vermelho e um monte de coisa e tudo mais E olha que loucura, cara O quanto que esses jogos faturam, mano Mais uma curiosidade aqui pra vocês Em primeiro lugar, a gente tem aquele game que já é antigo Que é o Sonic Dash, que até dia 23 de julho Ele estava com o faturamento de 10 milhões de doleta 800 mil Desde quando o jogo foi lançado, aparentemente, tá? Com 290 milhões de downloads Pessoas baixaram o Sonic Dash 290 milhões de vezes Desde quando ele foi lançado, cara Que noção disso? Em segundo lugar tá o Sonic Forces Aquele que teve vários eventos do Sonic o Filme Sonic Dash também teve, só que o Sonic Forces ele era mais recentezinho, né? As pessoas já gastaram ao total 5 milhões de doletas nele Com 46 milhões de downloads Logo abaixo o Sonic Dash Depois o Sonic Jump Fever Depois o Sonic Runners E por último tá o recém-lançado Sonic de jogos olímpicos lá Que eu também não tenho muito interesse Mas parece que tem gente que ainda gasta dinheiro nisso, cara 200 mil doleta aí Enfim, as informações mais detalhadas aí estão na tela O mais importante era falar desse primeiro e desse segundo aí mesmo A gente acha que jogo grátis não lucra com essas compras dentro do app Maluco, velho Eles lucram e lucram muito Sem falar que no Sonic Dash e no Sonic Forces São games com trocentos anúncios, né? Tudo que você clica lá aparece uma propaganda por cima Eu não sei se isso também conta pra essa receita deles aí Provavelmente sim, né? Porque tá passando propaganda Eles também estão ganhando dinheiro Mesmo que você não pague nada Pra você ver que nosso amiguinho chouriço azul Ele é o magnata quinquilionário aí Impressionante Mas agora eu quero saber de você, meu pipolinho Com o Sonic o Filme Tendo sua estreia marcada aí pra abril de 2022 Bastante tempo ainda pra ser desenvolvido O que você espera dessa sequência? Quem que você quer que apareça? Quem que você não quer que apareça? Se você fosse fazer o Sonic o Filme 2 Baseado no fim da história do primeiro Como seria o seu Sonic o Filme 2? E você sabia dessas curiosidades? Deixa tudo aí nos comentários e bora discutir Depois você arrebenta aí esse like Se inscreve se não é inscrito E clica em alguma coisa que tá aparecendo aí na tela Pra você ver mais conteúdo bacana Tá? Vai que você perdeu alguma coisa bem legal Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Aqui foi Lucas Almeida E você viu o começo O prelúdio da novela Sonic 2 No dublando coisas Falou E se ficou até o final do vídeo Poxa, só em 2022, né? Comenta aí Gotta go slow Tchau